Alguma vez tu já viu essas bolinhas branquinhas aqui que parecem um algodãozinho na tua planta? Olha só, elas ficam sempre na junção, assim, onde vai brotar algum brotinho novo. Sempre nas folhas também. Deixa eu mostrar mais aqui. Olha só, às vezes elas ficam aqui no meio, nesse meio aqui da folha, onde passa a ceiba. Aqui tem mais. E a folha, às vezes, ela fica tipo com um açúcar aqui por cima. Isso aqui é o cocôzinho delas. Isso aqui são todas coxonilhas. Esse tipo de coxonilha aqui são as coxonilhas farinhentas. Eu não conheço por outro nome. Eu conheço por coxonilha farinhenta. Olha só a quantidade que tem. Geralmente ela dá quando a planta tá com falta de cálcio ou que ela cresceu muito rápido por excesso de hidrogênio. Tem outro tipo também de coxonilha. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas aqui são as coxonilhas de carapaça. Olha só, elas parecem um monte de casquinha que fica grudada nas plantas, né? Olha aqui. Geralmente elas ficam bem aqui nesses vínculos, nesse veio aqui principal das plantas, das folhas, né? E elas também, elas sugam toda a ceiba da planta. Tu não pode deixar que ela pode acabar mesmo com a planta. Tipo essa aqui, ela tinha uma folha aqui, ela conseguiu acabar com a folha. Essa aqui ela é um pouco mais difícil de acabar com ela. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra acabar com esse tipo de coxonilha também. No vídeo de hoje, então, eu vou te mostrar como que eu acabo com as coxonilhas farinhentas, usando uma receitinha caseira, com produtos que eu tenho em casa. E também como que eu acabo com essas coxonilhas de carapaça. Pra acabar então com as coxonilhas farinhentas, eu vou fazer uma receitinha usando água, álcool, álcool normal, aquele que tu tem em casa de... aquele que tu usa pra limpar as coisas mesmo. E detergente neutro. Eu vou usar então um borrifador. No borrifador, então, eu vou colocar mais ou menos um dedo de álcool. Não um dedo teu, tá? Um dedo de medida. Um dedo mais ou menos de álcool. É álcool comum, né? Eu já falei pra vocês. E vou agora só completar com água. Pronto. Agora eu vou colocar umas 5 gotinhas de detergente neutro. 5. Pronto. E tá pronta a receitinha. Agora eu só vou dar uma agitadinha, né? No vidrinho. Não pode agitar muito, senão vai fazer muita espuma. Pronto. Prontinha a receita. Fácil, fácil, fácil. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha planta aqui, que tá cheia de colchonilhas, como eu mostrei pra vocês. Vou colocar aqui em cima da mesa os galhos dela. Deixa eu mostrar de pertinho. Aqui eu coloquei os galhos aqui em cima da mesa mesmo. E daí eu vou pegar essa misturinha aqui e vou borrifar em toda a minha planta. Pode borrifar bastante mesmo. O único cuidado que tem que ter quando for fazer isso é pra não borrifar na terra, no substrato da planta, né? Porque como tem álcool, ele pode acabar prejudicando um pouco as raízes. Então eu não aconselho colocar muito assim, onde tá a parte do substrato, né? Mas assim, na parte dos galhos não tem problema nenhum. Tem que ir colocando bem ali, onde tu vê que tem as colchonilhas. Olha só. Aqui onde tem a parte que tá no substrato, eu vou ter mais cuidado pra não molhar o substrato, né? Olha só aqui. Tem bastante. Outra coisa que dá quando a gente tem muita colchonilha, como elas fazem o cocô delas, é tipo um açúcar. Ele acaba ficando todo em cima da folha. Às vezes tu vai ver uma planta que ela tá meio melada, tu não consegue enxergar, mas ela tem colchonilha. E às vezes esse açúcar que fica, acaba ficando em cima das folhas, ele pode atrair formigas. Se tu tá morando numa casa, assim, que tem jardim, ele acaba atraindo formigas. E outra coisa que acontece é que atrai fungos também. Tem os tipos de fungos, ó. Esse aqui, marronzinho aqui, esse pozinho que tem aqui em cima, são tudo fungos. É um fungo que vem por causa desse açúcar. Ele vem comer o açúcar e ele acaba prejudicando a folha também. A folha não, a planta. Porque como ele fica em cima, acaba que a planta não consegue fazer a fotossíntese, né? Porque ele tá atrapalhando. Então, o melhor eu fazer é a gente acabar com a colchonilha. E o bom dessa receitinha é que ela é só com coisas que tu tem em casa, né? Todo mundo tem álcool em casa e detergente, né? E água também. E é bem fácil, ela é bem útil. Olha só aqui a quantidade. E pra matar as colchonilhas é bem fácil. Essa de farinhenta, ela é bem mais fácil pra acabar com ela, né? Do que a de carapaça. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu acabo com as de carapaça. Agora eu já borrifei bem as folhas. Eu vou pegar agora, pegar uma escovinha de dente usada, né? E vou só vir aqui, ó. E vou esfregar. Nas folhinhas onde tem essas colchonilhas. Na casa de vocês, vocês cuidem pra não deixar ficar tão enfistada, né? Quando tem muito assim, acaba sendo mais difícil pra acabar. Não é impossível, né? Mas olha a quantidade de folha que tem essa planta. Eu vou levar um tempão aqui esfregando ela, né? Mas vale a pena. Quando vocês estiverem na casa de vocês, o primeiro sinal que vocês tiverem já de... Que tem colchonilha. Melhor eu já passar essa misturinha mesmo. Que daí não vai ter tanto trabalho que nem eu botei agora, né? Pra limpar a minha planta. E o bom é esfregar bem mesmo. Porque às vezes ela fica com os ovinhos ali que a gente nem enxerga. Agora que eu já esfreguei todas as folhinhas dela, pra tirar o excesso de colchonilhas, eu vou só pegar e vou borrifar mais um pouquinho dessa solução aqui que eu fiz com vocês. De álcool com detergente e água. Eu vou borrifar bem aqui nas folhas. E vou deixá-la bem encharcada. Pronto. Agora eu só vou deixar ela descansando aqui por uns 15 minutos mais ou menos. Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês como acabar com o colchonilha se tiver bem pouquinho na planta. Olha só, eu tenho esse hip-sides macarrão aqui que eu vi que essa semana ele começou a aparecer um pouco dessas colchonilhas aqui, ó. Tem bem pouquinho, só tem nessa parte aqui e um pouquinho aqui. Pra acabar então com aquele pouquinho só de colchonilha, não preciso fazer uma receitinha toda. Todas vezes tu tem só um pouquinho de colchonilha, então tu pode pegar só um cotonete e um pouquinho de álcool. O que que eu vou fazer? Eu vou molhar esse cotonete no álcool, só isso, álcool e colchonete. E vou passar agora lá naquelas colchonilhas. Deixa eu mostrar pra vocês como é que faz. Aqui, ó, tu só vem aqui onde tá a colchonilha e só passar assim, olha como ela já sai. Se é um pouquinho só de colchonilha, não tem porque fazer uma receitinha inteira, né? Só assim com o álcool e com o cotonete ela já acaba com ela. Se bem que tá bastante colchonilha nessa planta aqui até... Olha só como é que fica o cotonete. Elas acabam saindo daquela capinha de proteção dela, branquinha, fica só a colchonilha ali exposta. Assim que elas morrem, bem focinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu acabo com as colchonilhas de carapaça. Essas elas são um pouquinho mais difíceis pra combater, então eu vou usar o óleo de ninho. Eu compro óleo de ninho geralmente concentrado e daí eu só diluo ele com água e coloco nesse potinho aqui. Então deixa eu mostrar pra vocês como é que faz. Pra passar o óleo de ninho também é bem fácil pra combater essas colchonilhas aqui de carapaça. É só pegar e passar. Ele também é considerado um produto orgânico, né? É aceitado na agricultura orgânica e tudo. Ele não é um produto químico forte assim. Ele é um pouco tóxico, tem que cuidar se tu tem animais de estimação em casa. Pra eles não ficarem respirando esse óleo que ele tem um cheirinho bem forte. Mas é um produto orgânico também. Olha só como ela tava cheia de colchonilha. Eu vou só borrifar ela. Elas acabam morrendo, só que elas não caem da planta. Essas casquinhas elas continuam ali depois. Daí eu só venho com uma escovinha e eu tiro daí. Mas depois que elas morrem elas ficam secas. Tá bem feia essa planta. Então eu achei que ela tava morrendo. Eu coloquei ela aqui só pra ela enraizar. Só por desencargo de consciência. E acabou que ela brotou de novo. Só que ela tá bem fraquinha, cheia de colchonilha, né? Pronto, já tá passado aqui o óleo. Vou deixar ela bem encharcada. Agora eu vou deixar só o óleo aqui em cima até secar. Olha que horror a quantidade de colchonilha que tinha. Depois eu vou replantar essa planta aqui. Essa é uma de Fembach, se eu não me engano. Mas comigo ninguém pode. Em outro vídeo eu vou replantar ela. Tem outras plantas também que eu preciso replantar. Então eu convido vocês a se inscreverem no canal, se não for inscrito ainda. Pra assistir os próximos vídeos que eu anotei aqui. Olha só. Pronto, agora eu só vou deixar ela secar aqui pra morrerem essas colchonilhas. Agora acho que já deu aqui os 15 minutos que eu tinha que esperar. Pra essa outra planta aqui da receitinha secar e matar as colchonilhas. Agora o que eu vou fazer é pegar e só largar, colocar ela embaixo da torneira e largar a água em cima dela. É bom fazer isso quando precisa regar a planta. Que daí tu já vai aproveitar e regar junto enquanto limpa, né. Só molhar bem pra tirar toda aquela receitinha. Pra não ter problema pra danificar as folhas da planta. Pronto, olha só que linda que ela tá. E sem colchonilhas agora. Vou pegar o pratinho aqui que tá pingando água. Olha só. Se ficou alguma colchonilha ainda, ela vai acabar secando. E vai acabar morrendo. E agora a minha planta vai ficar bem bonita. Ela vai ficar com mais força, porque não tem mais insetos, né. Cochonilhas sugando toda a seiva dela. E vai ficar bem linda. Olha que lindona. Essa aqui é uma oia tricolor. Vocês já conheciam essa receitinha caseira pra acabar com coxonilhas? E vocês conhecem algum outro tipo de receita que dá pra acabar com coxonilhas? Vocês podem me deixar ali nos comentários, que eu adoro saber das receitinhas caseiras de vocês. Então se tu gostou desse vídeo, não se esquece de dar o curtir e compartilhar com quem gosta de plantinhas também. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.